Shalom a paz do Senhor Jesus, muito bom dia, que a graciosa presença do Espírito Santo esteja sobre ti neste dia. Somente o Espírito de Cristo pode nos dar força para nós suportarmos as tribulações do dia a dia. Muitos são a luta, mas Jesus nos dá vitória em todas as coisas. Jesus, o Espírito de Cristo habita dentro de você. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O poder de Cristo habita em você através do Espírito Santo, porque toda operação, todo mover, todo poder é através do seu Espírito. Que o Espírito de Cristo habite em você abundantemente. Te ungindo, te consagrando, te separando para a obra. A obra é a que está em Atos 16, versículo 31. Você é o escolhido para levar a palavra à sua família, aos seus filhos e viver eternamente com o Eterno nos céus, no futuro próximo, quando nós deixarmos esse plano físico e irmos morar no plano espiritual. Em João 11, Jesus recebe a notícia que Lázaro, o seu amigo íntimo, havia falecido. Mas ele só vai no quarto dia, porque no quarto dia é quando os judeus sabem que este homem não pode ressuscitar mais, porque ele já está entrando em estado de putrefação. E Jesus fala, eu irei lá e vou dar vida a Lázaro. E Jesus, chegando lá, encontra. Encontra com Marta. E Marta fala para ela assim, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente sobre a terra? A palavra de Deus é lançada sobre o solo todos os dias. Um semeia, o outro rega e Deus vai dando o crescimento. Ainda que esteja morto, viverá todo aquele que crê em mim. Aonde Jesus chega, a ressurreição, a vida. Você não vai morrer espiritualmente. Você vai viver eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai andar em novidade devida. Seu Espírito vai controlar a alma e o corpo. Você vai ser alimentado por Cristo Jesus. Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quem crê, quem acredita, quem confia. Ainda que esteja morto, viverá. Você crê em Cristo? Você confia nele? Você não vai morrer espiritualmente. Você não vai ser como estas pessoas que estão mortas, andando sobre a terra e estão mortas espiritualmente. Não. Jesus está vivificando agora, te dando um novo corpo. Uma nova vida. O Espírito vivifica. A carne para nada se aproveita. É por isso que a Palavra de Deus é Espírito e vida. Aonde ela chega, ela transforma. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tudo nisso? Tremendo, né? E todo aquele que vive, todo aquele que está sob a terra e crê, acredita, confia em mim, Nunca morrerá. Nunca morrerá. Viver eternamente com Deus. E ele está perguntando. Você crê nisso? Você acredita na minha palavra? Você acredita que eu fiz um sacrifício por você? Por toda a humanidade? Aonde operava a morte, agora opera a vida. E Marta fala para ele assim, E disse-lhe ela, Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, O Filho de Deus, Que havia de vir ao mundo. A glória de Deus caminhando sobre a terra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, Cheio do Pai. Cheio de graça e de verdade. Jesus, o verbo que se fez homem e habitou entre nós. E vimos a sua glória. E vimos o Espírito da glória de Cristo. O Filho unigênito do Pai. O único ao qual ele gerou. Todos foram criados. Gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele falou assim, Eu vou lá. E eu vou fazer esse sacrifício vicário. E eu vou dar vida para aqueles que estão mortos. Eu vou dar vida para aqueles que estão mergulhados no pecado. Eu vou dar vida. Aonde Satanás está operando a morte. Eu vou anular. Este conserto com a morte. O conserto será anulado. E a cédula será arriscada e pregada na cruz. A cédula contrária que era contra nós. Jesus despojou os principados e protestados. E triunfou. Sobre todos eles. Todos eles. Não tem um. Todos os demônios têm que se prostrar a Jesus. Porque ele o venceu na cruz. Através do sacrifício vicário. Não foi o José. Não foi o Paulo. Não foi o João. Não foi Elias. Não foi João Batista. Não. Foi Jesus. O Filho de Deus. 100% homem. E 100% divino. Deus estava reconciliando o mundo com ele. E nos deu o ministério da reconciliação. Não nos imputando pecados. Nós que éramos inimigos de Deus. Hoje somos amigos de Deus. Filhos de Deus. Através de Cristo Jesus. Ressurreição e vida. Ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Esta é a palavra que eu quero deixar para você. Vida em abundância. Através de Cristo Jesus. Coloca o copo com água. Quero orar por você agora. Ó meu Deus e meu Pai. Soberano e eterno Deus. Resgata, Pai. Das mãos do inimigo esta alma, Senhor. Alma preciosa para o Senhor, Pai. Toca com teu poder e glória. Que o Espírito Santo, Pai, dê um Espírito de sabedoria. Um Espírito de conhecimento. Um Espírito de inteligência espiritual, Senhor. Para que ela possa, Senhor, vencer as dificuldades do dia a dia. Fortalece ela na força do teu poder. Reveste das tuas armaduras, Senhor. O teu amor nos constrange, Jesus. Que amor é esse que o Senhor teve por nós? Nós não éramos merecedores da tua presença. Eu te agradeço por tudo que o Senhor faz por nós, Senhor. Peço que o Senhor repreenda, Pai, todo o Espírito contrário, Senhor. Peço, Senhor, nesta oração, que o Senhor derrame uma unção, Senhor, poderosa sobre nós neste momento. Que no abril da nossa boca o Espírito Santo toque nessas pessoas, Senhor. Liberta do cativeiro de Satanás. Quebra as algemas das mãos. Quebra as cadeias dos pés, Senhor. Tira a carga. Toda a carga. Toda a carga negativa. Toda a carga que a lei do pecado operava, Senhor. E manifesta a tua graça, Senhor. A tua benignidade, a tua bondade. Ó, Senhor, que nós possamos ser fiéis contigo, Senhor. Porque mesmo, a palavra diz que mesmo nós sendo os infiéis, o Senhor é fiel, é justo conosco. O Senhor não volta atrás na tua palavra, Senhor. Então, no nome de Jesus, eu peço hoje a tua benção sobre este amado, esta amada que está ouvindo essa palavra aqui, Senhor. E abençoe poderosamente no nome de Jesus. Vamos orar ao Pai nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque do Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória. Agora e para todos sempre, todos digam amém. Que Jesus os abençoe neste dia. Que aonde você colocar suas mãos, você seja abençoado. Que os seus filhos sejam plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Que o Senhor coloque anjos para os guardar todos os segundos, os minutos, as horas. Em nome do Senhor Jesus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a gloriosa presença do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua família, sobre a tua casa, sobre a tua parentela. É isso que eu te peço no dia de hoje. Que seja abençoado em o nome de Jesus. Amém. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe com os amigos. E até a próxima.